Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo para o nosso canal José Costa e a dica de hoje é a hidratação para o cabelo, tá? Cabelo e rosto eu vou cuidar hoje porque a gente está na véspera de ano novo. Então eu vou fazer uma hidrataçãozinha, né? Eu ando sozinha por esses dias aí porque meus filhos estão na praia, então eu tenho ido para a festa, né? Não tem o que fazer, né gente? Nós não namora. E aí eu vou fazer uma hidratação no meu rosto para tirar esse ar de cansaço, de impurezas de maquiagem e o meu cabelo eu vou hidratar porque ontem eu tomei banho de piscina, tá? Deixa eu só fechar aqui direitinho para o cabacinho. Ontem eu tomei banho de piscina na madrugada, então eu cheguei em casa, eu capotei, eu não lavei meu cabelo, tá? Não tirei o coro, ele está como saiu da piscina ontem. Ele está, ó, vocês podem ver. Ele não está assim seco, tá gente? Mas ele não está com o cacho definido, ó. Ele não está com aquela... ó, ele está horrível, ó. Realidade, tá? Olha, ele fica até mais curto, ó, quando ele está... que não está hidratado, assim. Mas eu vou hidratar e vou mostrar para vocês o que eu estou usando, tá? Hoje eu vou usar, gente, a dica é babosa. Eu sou apaixonada por babosa, gente. Toda vez que eu faço caminhada, eu passo por um pé de babosa na rua, eu pego, ó. Eu já abri ela, tá? Para acelerar o processo. Eu vou usar esse tamanho aqui de babosa. Até tem vídeo meu já que eu já fiz isso, tá, gente? Só que outro dia uma menina me pediu. Então, eu vou... como eu vou fazer, né? E vocês querem ver como que eu hidrato o meu cabelo, eu vou fazer, tá? Eu faço assim, ó. Eu tiro com uma faca, ó. Deixa eu mostrar bem para vocês. Eu tiro essa babinha que tem aqui da babosa, ó. Eu tiro. Eu sempre faço isso aqui uma vez por mês, gente. Eu até mais, assim, quando eu vou... Eu quando eu passo uma no meu cabelo, que eu sinto necessidade, sabe? Porque eu vejo que tá seco. Aí eu vou... Ó, ignora minha unha. Tá horrível, gente. Vou ter que fazer. Vou ter que dar um jeito hoje. Hoje é o dia de se produzir, né, gente? Quer dizer, amanhã, né? Mas eu vou antecipar, né? Ó, vou fazer unha. Acho que unha eu vou fazer amanhã. Hoje eu só vou hidratar meu cabelo, porque eu quero gravar. Então, eu quero ir no centro. E daí, como eu já vou lavar meu cabelo, eu já vou fazer... Mostrar para vocês, ó. Muito fácil, gente, ó. A quantidade não precisa ser muito, tá? Ó. Acho que dá para ver, né? Mas vocês viram aí, ó. Rafa bem, a babosa. Tem vários tipos de babosa. Não sei se é vários, mas tem outros tipos, tá? E além da babosa, tá? Que vocês viram aí, ó, raspando. Coloquei aqui no potinho. Eu adoro esse tipo de potinho, gente, ó. De pintar cabelo, assim. Eu só não tenho o pincel, tá? Mas eu tenho esse potinho. Eu adoro ele. E eu vou usar esse óleo de coco aqui que eu comprei. Eu paguei três e pouco, tá? Super baratinho. Comprei no atacado, ó. Deixa eu ver se foca, ó. Aberto. Eu vou usar... Vou botar umas gotinhas aqui. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou botar dez gotinhas, tá? Desse óleo de coco. Dizem que não é bom colocar a mão, tá? Direto no creme. Eu boto, gente. Eu coloco, né? Botar quem bota é galinha. Eu coloco, tá? Mas eu vou fazer assim, ó. Eu também não vou colocar muito, tá, gente? Ó. Uma quantidade, assim, que tu veja que dá pra cobrir todo o teu cabelo, tá? Vocês vão dizer, ai, mas o teu cabelo já tá bonito. Não vai dar muita diferença. Vai dar assim, tá, gente? Vai dar diferença, ó. Foca nesse cabelo. Ele tá... Ele tá com os cachos definidos, mas muito encolhidos, assim, entendeu? Ele não tá solto, assim. Não tá leve os cachos, né? Acho que por conta da água, do cloro, da piscina também. Então, tá? Eu vou passar esse creme aqui no cabelo. Aliás, eu vou lavar ele antes, tá? E voltando aqui, já lavei meu cabelo, tá? Olha como ele fica um pouquinho, ó. Lavei meu cabelo. Olha como ele já aumentou o tamanho dele, ó. Vocês viram como é que tava antes? Olha, tava mais curto. Agora já tá mais... Tá maior. Eu vou fazer... Mexer aqui com o cabinho da própria faca, tá? Vou misturar aqui os três ingredientes. Lembrando que eu botei babosa, óleo de coco e coloquei o creme, tá? Pra cabelo cacheado. Gente, eu não costumo usar produtos específicos pro meu cabelo. Eu vou com a mão, tá, gente? Gente, porque eu não tenho nada assim que... Né? Então, vamos enfiar a mãozinha aqui. Depois eu coloco o cabelo. Eu vou hidratar, né, gente? Esse processo... Ah, ou eu faço assim, quer ver? Mais prático ainda, ó. Faço assim. Porque as pontas é o mais... A parte mais seca que a gente tem do cabelo, né? Então, a gente tem que dar aquela valorizada mais nas pontas, né? Cuidada mais nas pontas. Tá caindo no chão? Tá. Ó. Por isso que eu já fiz no banheiro, gente. Ó. Tô com a pia aqui embaixo. Ó. Dá aquela... Assim, atrás. Não bota... Eu não gosto de botar muito na raiz. Ó, já foi, né? Responde aí quem tem cabelo crespo. Deixa nos comentários o que que tu usa. Se costuma fazer hidratação. Eu ia pintar meu cabelo, gente. Mas eu não sei. Eu ando esquecendo de comprar tinta. Eu gosto de dar uma massageada no couro. Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de dar aquela esticada, ó. Faz assim, cabelo. De cima pra baixo. Dá aquela... Aquela... Tensãozinha mais pras pontas. Né? Que é onde fica mais seco. Ó. Tá? E daí, gente. O que que acontece? Eu não tenho touca, tá? Minhas toucas acabaram. Se estragaram. E eu vou fazer o quê? Eu vou prender aqui. Olha a dica de pobre, gente. Olha a dica de pobre. Que não tem touquinha. Aquelas touquinhas bonitinhas. Que as blogueiras ricas usam. Olha a dica de pobre. Como as minhas amigas aqui são tudo simples igual eu. Eu vou usar a famosa sacolinha. Ó. Supermercado, tá? Tô sem touquinhas. Eu coloco aqui. Aí eu pego essas pontas aqui. Tutorial de como fazer uma touca sem ter touca. Eu elevo lá pra trás. Eu aperto. Eu estico as alças. E eu amarro, tá, gente? Por quê? Pra não escorrer o líquido. Depois que começar esse creme. Começar a se dissolver na minha cabeça, né? Que daí ele começa a escorrer. Então a gente faz assim. Comenta aí se vocês também fazem isso, ó. Tiro o ar. Tutorial de como fazer uma touca sem ter touca. Ó. Ficou aqui bem preso, tá? Deixa eu amarrar mais forte aqui. Porque não tá bem amarrado. Deixa eu amarrar mais forte aqui. Mas se vira os 30, né, gente? O importante é hidratar o cabelo. Ficar o cabelo bonito. Olha como vai virar uma touca, ó. Sente só. Olha aqui se isso aqui não é uma touca, Brasil. Tô olhando pro lugar errado. Olha aqui. Se isso aqui não é uma touca. Cobre até a orelha, ó. Ó. Faz aquele charme assim, ó. Em volta, ó. Olha. Se não é igual aquelas touquinhas que a gente compra. Tô bonita, menina? Não, né? Agora eu vou fazer, gente, essa máscara aqui pro rosto, tá? Eu acho que você já deve ter visto em algum vídeo aí. Mas tem gente nova no canal aí. Talvez não tenha acessado lá. Eu vou levantar um pouquinho porque eu vou usar. Gente, eu vou mostrar o poder dessa máscara, tá? Pra vocês. Essa máscara preta eu paguei um real. Comprei no atacado. Só que antes eu vou fazer uma coisa muito importante. Que eu não fiz. Mais uma coisa, tá? Além da touca, eu coloco uma toalha, tá? Aí eu coloco uma toalha. Pra aquecer, tá? Pra aquecer, eu coloco uma toalha também. E deixo assim, meninas. Olha como fica bonitinha. Parece um Aladim. E porque enquanto age o cabelo, eu vou fazer a hidratação no rosto, tá, gente? Vamos cuidar da pele e do rosto. Faz um tempinho que eu não faço ela, tá? Isso aqui é simples, gente. Tomar cuidado. Tomar cuidado. Eu vou olhar pra cá, porque tem espelho. Tomar cuidado pra não passar nessa área do olho aqui muito, tá? Porque ela repuxa. Então, ela vai machucar. Então, isso aqui pra quem tem muito cravinho, ele é maravilhoso, tá? Eu super indico essa máscara aqui. Pra quem tem cravinhos. Bota só na área do nariz, assim, sabe? Coloca só aqui na área do nariz. E deixa ele agir. E depois tira. Arranca tudo. Ó, não pode passar aqui e nem na sobrancelha. Pelo amor do nosso senhor Jesus Cristo. Não me passa nessas áreas. Porque aqui no olho, a pele é muito sensível, né, gente? Fininha. Então, dependendo do tempo que tu deixar tua máscara aí, tu vai arrancar. Vai machucar. Olha que mais. Aqui na testa eu vou botar um pouco, tá, gente? Porque como eu não tenho nada na testa... Então, não preciso eu focar tanto, tá? São cuidados mínimos, né, gente? Que a gente merece, assim, sempre, de vez em quando, cuidar da gente. Cuidar da pele. Sabe? Faz tão bem pra nossa autoestima, né? Quando a gente se cuida. Quando a gente se ama. Ó. Cuidado de dentro pra fora também é importante, né? Tá bem, tá feliz. Ó. Eu não vou colocar muito aqui, tá? Como eu falei, eu não tenho nada ali que precise de tanto pó. Tô bonita? Tô, né, gente? Então, agora eu vou esperar agir. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Como é que ficou. Eu vou te mostrar eu tirando a máscara primeiro. Porque depois eu vou lavar meu cabelo. Eu tenho que esperar ele secar naturalmente. Eu vou mostrar o resultado final pra vocês, tá? Então, eu vou esperar esse processo. E depois eu retorno com vocês. Aproveita, gente. E já deixa um like. Se inscreve no meu canal aí, tá? Já? Se inscreve no meu canal, hein? Enquanto eu tô esperando agir aqui. Beleza? Gente, já se passaram alguns minutos, tá? A máscara já tá seca, ó. Passa a mão, tu sente. Ela bem sequinha, assim. Já tá na hora de tirar, tá? Não dá pra deixar muito tempo, gente. Senão ela gruda muito no teu rosto. Depois ela vai se repuxar muito a tua pele, tá? Ó. Então, eu vou começar tirando aqui da testa. Vamos ver. Ó. Não sei se vocês conseguem escutar um barulhinho. Ela é bem boa, essa máscara, tá, gente? Ela é bem potente pra quem tem cravo, tá? Deixa eu tirar aqui. Depois a gente tira esses vestígios que ficaram. Olha que legal, ó. Viu? Ela sai quase inteira, assim, ó. Ó. Olha como ela repuxa, gente. Ó. Eu tô olhando pra ela, porque tem espelho. Ó. Imagina isso aqui, tu botar nos teus cílios. Tu botar nos teus cílios, não tu colocar na tua sobrancelha. Ó. Eu acho ela maravilhosa, essa máscara, tá? É das minhas preferidas. Eu já fiz aquela de ouro. Ela não dá esse efeito. Ó. Olha como ela repuxa, gente. Ó. Imagina tu passar aqui nessa pelezinha sensível do olho. Nossa. Ela dói. O que ficar assim, a gente tira depois. Eu vou tirar isso aqui do meu cabelo também. Nossa. Tô linda, né, gente? Só que não, né? Olha a cara da querida. Mas vocês vão ver como é que eu vou ficar depois. Olha o meu cabelo. Olha bem pra esse cabelo. Foca nessa coisa que fica depois que eu lavo. Tô aqui com o resultado final dessa hidratação, que fica maravilhosa. Vocês estão vendo como o meu cabelo já tá cacheado. Olha como ele abriu os cachos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho. Olha como é que ele ficou cacheado. Ele tá bem hidratado. Dá pra ver que tem brilho. Tá? A babosa, ela tem essa coisa assim de dar um brilho no teu cabelo. Maravilhoso. Junto com o óleo de coco. Olha como ele tá cacheado. Olha como ele tá cachadinho. Ó. Ó, que bonito que ficou o resultado. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam aí. Me conta também o que vocês usam. Tá? Experimenta fazer essa receitinha em casa. Pode ser aquele óleo de coco de vidro, assim, que tu usa pra... Até pra comida mesmo, ter um óleo de coco. Acho que é óleo de coco. É, tem óleo de coco e tem um outro nome que eu não lembro agora, tá? Mas qualquer um dos dois, você pode colocar no teu cabelo, tá? E fica assim. Olha, gente. Nossa, eu amei. Olha esse brilho. Olha isso aqui. Olha como ele tá brilhando. Ai, tô apaixonada. E eu não pintei ele, gente. Faz tempo que eu não pinto ele. Até quero pintar. E vou mostrar pra vocês como é que eu pinto em casa, tá? Então, tô com essa cara aqui lavada, sem maquiagem, né? Porque mulher bonita também é mulher natural, né? Sem maquiagem. Olha esse cacho aqui. Ficou um cachinho aqui, ó, gente. Olha. Toim! Olha. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho pra receber os vídeos. Me segue no Instagram, arroba Giza Morena Silva. Me adiciona no Facebook, Giza Morena Silva. E eu queria mandar um beijo pra Roseli Gandoff. Eu acho que é esse o sobrenome dela, tá? Que ela falou que as amigas dela não acreditam que ela fala comigo. Ela fala comigo sim, tá bom? Meninas, vem fazer parte do canal que eu vou falar com vocês também, tá? Então, é isso aí. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Uhul! Uhul!